Olá, na edição desta quinta-feira do TVA Esportes você vai conferir Murias do Inter vencem o Grêmio e largam na frente na decisão do gauchão sub-17. A Esco Cerceza bate a CBF e está na final da Liga Gaúcha de, ou melhor, na Copa RS. Bom, e tem atletismo. É o assunto da entrevista de hoje. A gente vai conversar com o Arataka, técnico da Sujipa, e com a jovem campeã, a Luísa Almeida. Bom dia, muito bem. As gurias do Internacional venceram as rivais do Grêmio no primeiro duelo da final do gauchão feminino sub-17. 1 a 0 foi o resultado no Sesc Protásio Alves na capital. O único gol do Clássico foi marcado pela atacante Gabi Inácio. Aos 22 minutos da etapa final. O Inter atuou a maior parte do tempo com uma jogadora a menos. Stephanie foi expulsa logo aos 8 minutos. Herói Alves Rubra, Gabi Inácio comemorou o gol e a vitória colorada. Estou muito feliz, né? A gente vem há muito tempo já trabalhando com isso, para isso, para acontecer o gol. Aconteceu que uma expulsão, mas não destabilizou a gente. David prepara a gente para tudo. Então, foi um jogo muito bom. Lutei muito, como a gente é ensinada. E é isso. É o Inter. Tem jogo, dá outro jogo. E é isso aí. É isso aí, pô! É o Inter! É o Inter! O Granal Decisivo acontece neste sábado no estádio Vieirão, em Grava, Ataí. Um empate chega para as meninas do Inter conquistarem o título estadual sub-17. A primeira Copinha Feminina de Futebol foi lançada ontem à noite em São Paulo. Grêmio e o Inter são os representantes gaúchos da competição que será realizada em dezembro. O torneio vai reunir 16 times sub-20 divididos em quatro grupos. Esta será a versão feminina da maior competição de base do mundo, a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior. Só o primeiro colocado passa para a semifinal. Os confrontos iniciam no dia 4 de dezembro, com a grande final marcada para o dia 17 do mesmo mês. As partidas vão ser realizadas em quatro estádios na capital paulista. Nicolau Alayon, Canindé, Arena Ibrachina e a Rua Javari. O sorteio colocou o Grêmio no Grupo A, ao lado de Santos, Flamengo e Botafogo da Paraíba. Os jogos vão ser sediados no estádio do Canindé, na zona norte de São Paulo. Já o Internacional caiu no Grupo B e vai enfrentar o Vitória da Bahia Ferroviária de São Paulo e Minas Brasília, do Distrito Federal. Os duelos do grupo estão marcados para o estádio Nicolau Alayon, na zona oeste. Podem disputar a Copinha, atletas nascidas nos anos de 2003 a 2006, além de até cinco jogadoras nascidas em 2007 e 2008. A tabela dos confrontos vai ser divulgada em breve pela Federação Paulista de Futebol. Bom, vamos falar agora de atletismo aqui no TVA Esportes, pois a gente está recebendo aqui nos estúdios o José Haroldo Loureiro Gomes, o Arataka. É isso aí, referência no esporte, treinador da equipe Sojipa. E a nossa convidada também é a atleta Luísa Almeida. Corre pelo clube atual bicampeã brasileira do sub-18, sub-20, provas de longa distância. Bom dia para vocês, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amigo. O Arataka é de longo tempo aqui na TVA, a Luísa está quase também, né? Está quase, mas vai ficar muito mais. Vai, vai. Com a menina promissora, tem uma família estruturada, é muito mais fácil trabalhar. A história curiosa também, começou, enxerguei, jogava com futebol, jogava, não, foi-se embora. Daqui a pouco está no PAN, daqui a pouco está nas Olimpíadas, né, Arataka. Por falar nisso, vamos falar um pouquinho do PAN, Ataka, o atletismo da Sojipa e até mesmo, como é que, até o Almir, a gente tem algumas imagens do Almir no Pan-Americano. O que que tu faz nessa avaliação aí do Pan-Americano, que é uma das grandes provas, uma das grandes competições até mesmo antes de 2024, uma preparação para 2024, como é que tu percebe aí? Olha, na verdade, os Jogos Pan-Americanos é uma Olimpíada das Américas, né? Exato. E a gente tinha dois atletas com bastante chance de participar no atletismo, que eram o Almir e o Samur. O Samur teve um probleminha no tendão de Aquiles, teve que ficar parado 45 dias, a gente melhor abortar a missão do que realmente arriscar, porque os Jogos Olímpicos estão muito perto. Temos há menos de nove meses de jogos, né, uma gestação. E o Almir foi muito bem, nós achamos que era isso mesmo, porque ele vem de um treinamento pensando no campeonato mundial, em Dora, que será realizado em março, na Europa, né? E a ideia era realmente fazer uma marca competitiva. E o salto triplo foi uma das provas mais fortes a nível mundial, a nível internacional, durante os Jogos. E saltou 16,92. Se dá uma olhadinha no vídeo que está tocando aí, ele pega só a pontinha do pé, ou seja, quase 20 centímetros, ficou acima disso, ou seja, deu o salto acima de 17 metros. Foi uma boa participação. É a segunda medalha que a Sojipa ganha nos Jogos Pan-Americanos. Nós já ganhamos com a Luciana Dunbar, ele em Winnipeg, em 99. E agora com o Almir, é a nossa segunda medalha. Claro que nós tivemos aqui a participação do Robson Caetano, no tempo que ele competiu pela Sojipa. Ele ganhou três medalhas de ouro, 100, 200 e 400. Então, a história do atletismo, não é uma história tão grande, mas é dura e brilhante. Legal. Chega forte. Dá para dizer, chega forte para os anos 24. É, na verdade, esse é o grande objetivo do atleta, é chegar aos Jogos Olímpicos. A torcida é muito grande, para quem sabe, em Los Angeles, encontre a minha amiga lá também. Não vai, vai encontrar. Mas o grande objetivo do atleta é chegar aos Jogos Olímpicos. Isso é um diferenciado muito grande. Pois é, até isso, a gente falando um pouco dessa, fazendo um pouco dessa recuperação dos Jogos Panamericanos e também dos resultados da própria Sojipa. Agora, nos próximos dias, acontece a Corrida da Sojipa. É isso. E a Luísa é uma outra parte para participar, não é, Luísa? A Luísa não vai participar, ela é uma estrela. É, eu já participei da Corrida de 2021, e da de 2022, ano passado, eu fui campeã geral dos 5 quilômetros, e esse ano vou buscar defender meu título, correr os 5 quilômetros novamente. Legal. Essa Corrida é importante também, não só para, revela também potenciais, também se vê pês-destaques, mas também é uma festa também da própria Sojipa, né? Dá para se dizer também ou não, Arataka. Na verdade, a Corrida Sojipa é a terceira corrida mais antiga. Primeiro, uma corrida que teve, GPA fez em 1918, depois foi, o Correio do Povo fez uma corrida em 1920 e poucos, e a Corrida Sojipa, ela vem desde os anos 1930, onde a Sojipa ainda não tinha uma sede, essa sede que está aí hoje. Nós morávamos no centro, onde era, ali, na proximidade do Plaza São Rafael. Então, a terceira corrida mais antiga, e todos não sabem, mas só quem estava na época, Sojipa foi a organizadora da Maratona de Porto Alegre, a primeira Maratona de Porto Alegre que organizou foi a Sojipa. E é realmente, como tu disse, uma festa onde tem oportunidade de surgir meninas, que nem a Luísa. É uma festa muito grande, temos ainda inscrições abertas até sábado, diretamente no clube, pela internet, fiquem muito à vontade, porque é uma bela festa, não é, Luísa? Bom, tu já conhece a prova? É bem tranquilo para ti também essa prova, não é, Luísa? Sim, é, a única dificuldade da prova é que a gente sobe... Digo assim, tem questão de conhecimento, não é? Sim, sim, é, a gente sobe toda Dom Pedro, mas é muito legal porque a gente tem a oportunidade de quem não é de dentro da Sojipa correr dentro da pista, porque o percurso da corrida, ele passa pela pista, a gente corre dentro da Sojipa, dá para ver, o clube é um lugar maravilhoso, é muito bonito. Então, é uma oportunidade para quem é de fora, conhecer também um pouco de dentro do clube. E é uma festa à parte, é uma atmosfera completamente diferente, corridas assim, eu adoro muito correr essas corridas de rua, até além da pista. O que te motiva nesse sentido? Ah, é que são muitas pessoas, na pista normalmente ali eu corro com no máximo 15, 16 gurias, aí eu corro tanto com mulheres quanto homens, adultos, crianças de todas as idades, e normalmente tem mais de 2 mil pessoas correndo, e todo mundo está lá, não só para competir, mas para se divertir com a família, com os amigos, e para se superar mesmo, porque a corrida é sobre isso, a corrida não é um esporte, você compete com os outros, mas você compete muito mais consigo mesmo. Legal. Essas provas, as corridas, a corrida, no caso, o evento, está confirmada independentemente do tempo. Isso é importante dizer. Primeiramente que as instituições ainda estão abertas até amanhã. Sim. Segundo, sai com qualquer tempo. E terceiro, é uma oportunidade que as outras corridas não têm, que é o estilo olímpico. Ou seja, sai de uma pista, chega na pista, chega e dá a volta olímpica até o ponto de chegar. Então, é uma atmosfera diferente fazer uma corrida desse estilo que a Sujipa faz. É muito legal. Aproximadamente, no total, quantos participantes, vocês têm ideia? Olha, sempre acima de mil pessoas. Mil pessoas? Mil pessoas. Isso com crianças, adultos... Não, não, depois... É, detalhe. Tem uma corrida que é importante, ela lembra... Ou não, Ana Berta, é diferente. É, de manhã, vai ter a corrida para os adultos, os três, os cinco e os dez quilômetros. Isso. E, de tarde, a partir das 15 horas, tem a corrida Kids, que daí são mais pequenas. Só na parte de manhã são mais de mil. Exatamente. Com certeza. Ah, bom. Então, com as crianças, então, dá muito mais. Ah, dá bastante, gente. É uma verdadeira festa de corrida. E pode ter certeza. E uma coisa muito boa, que ela colocou muito bem, é que é seguro o ambiente. Temos lugares para guardar as coisas, os objetos, tem estacionamento no clube, tem também os nossos restaurantes que estão à disposição. Gumi, que era, tá? Opa. Uma moçornei, uma moçornei. Não, uma festa, como é que é? É uma festa para a família, tá? Porque é seguro, pelo fato de que as pessoas podem chegar tranquilamente. É aberto o clube para que possam participar, sem problema nenhum. Legal. Muito legal. Bom, e na parte da tarde tem as corridas que são para as crianças. É, daí é separado por idade, as distâncias, dependendo da idade das crianças, ocorre mais ou menos. Você já fiz essa corrida para crianças? Eu nunca fiz porque, que nem eu disse, eu comecei com 15 anos a correr. Mas nem em outro momento. Mas nem em outro momento. Eu era muito mais futebol mesmo. Olha só. Mesmo sendo sócia do clube desde pequena. Exato. Eu nunca tive essa vontade de correr e surgiu mesmo agora em 2021. Olhando o Almir, olhando até mesmo o Arataca, muitas vezes a história pode se confirmar, hein? Pan-Americano, Los Angeles, boa sorte, né? É, essa aí é a ideia de 2028. 2024, agora muito perto, ainda sou muito nova, não tem como, mas 2028 é o objetivo. Show. Arataca, Luiz Almeida, muito obrigado. Tá bom? Nós agradecemos. Boa sorte para vocês, bom evento. Esperamos aí. Boas notícias. Com certeza vai ser um grande evento. Estou de novo preparando uma festa. E repito, as questões estão abertas, compareçam que vai ser uma bela festa. Show, obrigado, hein? Futsal, semifinais da Copa RS, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Hoje ocorre a partida de volta entre Atlântico e Ser Santiago. O jogo acontece em Erestim, às 8 da noite. E no primeiro confronto em Santiago, vitória do Atlântico pelo placar de 2x1. E ontem à noite, na outra partida, valendo vaga na final, a Iesco Cerceza eliminou a ACBF de Carlos Barbosa. No tempo normal, a equipe laranja venceu pelo placar de 2x1. Os gols foram marcados por Murilo e Meira para a ACBF e Bagatini fez para o time de Carazin. Com isso, a partida foi para a prorrogação, já que no primeiro confronto, a Iesco venceu por 1x0. Dez minutos jogados na prorrogação, nenhuma das equipes abriu o placar, levando o jogo para as penalidades máximas. Nas cobranças, a Iesco teve 100% de aproveitamento. Já a ACBF teve o chute de Murilo, defendido pelo goleiro João Paulo. Placar 5x4 para os carazinhenses e classificação garantida na final. União Corinthians e Caxias Basquete entram em quadra nesta noite pela quarta rodada do NBB em busca da retomada do caminho das vitórias. Os representantes gaúchos vêm de derrotas na competição e os dois jogam fora de casa, ambos contra times da capital federal. União Corinthians joga às 7h30 da noite contra o Brasília Basquete na Arena BRB. Em quatro jogos até aqui, o time soma duas vitórias e duas derrotas, ocupando a 11ª posição na tabela de classificação. Já o adversário está em sétimo, com duas vitórias em três duelos. Para o embate diante dos brasilienses, o técnico Rodrigo Silva segue sem contar com três atletas. O ala Enzo Ruiz, o ala armador Luiz Machado e o pivô André Coimbra, todos se recuperando de lesões. Já o Caxias do Sul faz sua primeira partida fora de casa depois de três confrontos como mandante. A partir das sete horas, vai enfrentar o Cerrado, no ginásio da ASEB, em Brasília. Os Caxienses estrearam contra a União Corinthians, depois venceram o Botafogo e perderam para o Vasco. A equipe está em 14º lugar entre os 19 participantes. Vamos ficando por aqui. TVA Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri